Alô, povo querido do Alto Santo, um abraço, tudo bem? Eu esses dias recebi uma notícia de que o prefeito de Alto Santo, Joini Holanda, e o grupo do ex-prefeito Adelma Aquino, que hoje é representado pela sua filha, Carinha Aquino, que é vice do Joini, eu recebi a notícia de que eles brigaram, de que eles romperam, de que não irão machar juntos no ano que vem na eleição em Alto Santo. Bem, eu não sei se isso vai durar até lá, porque às vezes briga, esperneia, às vezes quer uma coisa e não sabe pedir, e aí fica fazendo esse joguinho para ver se o prefeito chama. Bem, eu não sei até onde vai essa história. Eu sei que, para mim, se esse racha realmente se consolidar, não vai ser nenhuma surpresa, né? A gente já vinha observando, já vinha vendo e percebendo, quem é do ramo, quem conhece, a gente já vinha percebendo que algumas cascas de banana estavam sendo jogadas para que o prefeito Joini pisasse e escorregasse. Vocês lembram que eu falei isso, ó, há meses atrás? Porque não precisa ser gênio, basta conhecer a genialidade, para não dizer outra coisa de quem está dentro desse jogo. Bem, todos sabem que o Joini ganharia a eleição com Adelmo ou sem Adelmo. A eleição era do Joini e não tinha quem tomasse. Quando o Joini se junta com Adelmo e põe Carini na vice, ele quer consolidar e não deixar chance nenhuma para Iris Gadelha, que naquele momento concorria à reeleição. Deu um passo importante para se eleger, mas, ao mesmo tempo, ficou preso, porque trouxe para perto de si uma pessoa muito mais experiente politicamente do que o próprio prefeito. Kennedy, o que é que tu acha que vai dar isso daí? Eu acho que o Joini está jogando pesado, está pegando o apoio de muita gente importante e sei que Adelmo Aquino não é besta. Adelmo só irá para a campanha se tiver a certeza que ganha. Adelmo é aquele apostador seguro, é aquele investidor seguro que só vai tocar fogo neste monturo se ele tiver a certeza que Carini Aquino leva à eleição. Pelo que eu estou vendo, Joini já sentiu e está se articulando. Inclusive, já se fala que a Gene Leuda pode ser a sua vice. E que bela vice seria a Gene Leuda caso isso viesse a acontecer. A política do Alto Santo começa já a tomar forma, a tomar jeito e está todo mundo já negociando, todo mundo já procurando um puleiro. A minha opinião pessoal é de que, neste momento, o melhor para Alto Santo era seguir no rumo que está. Ninguém é eleito para quatro anos. Todos são eleitos para oito anos. O que acontece é que, no meio do caminho, há uma votação para que a população diga está indo bem ou está indo mal. No meio, se tira ou se deixa continuar. Quatro anos, passa rápido. Joini pegou um negócio muito complicado, que foi também o rescaldo dessa pandemia, mas acho que Alto Santo iria retroceder se volta para a cabeça do Adel Maquino à administração. Por quê? Adelmo é uma pessoa que não presta, não sabe fazer política. Não, não é isso. O problema é que os tempos mudam, as coisas mudam. O Adelmo, talvez fosse uma boa solução na época que ele foi prefeito, lá atrás. O Adelmo tinha ideias novas para problemas velhos. O tempo passou. A vida anda para a frente. O Adelmo não é mais aquele homem à frente do seu tempo. O Adelmo é aquele homem que já está chegando no curso final da sua vida, que não tem mais a mesma cabeça, não é mais aquele homem dinâmico, tem ideias muito arcaicas. Vide aquele estádio que ele fez. Olha se hoje caberia na cabeça de uma pessoa você fazer um estádio municipal dentro de um município pobre como o Alto Santo. Eu comecei a perceber que a briga estava feia quando eu vi o Donizete Arruda, radialista, que só faz o que Adelmo manda. Se Adelmo pedir para ele abrir a boca para ele obrar dentro, ele abre. Quando eu vi Donizete Arruda batendo no joinha, eu me liguei na hora. Digo, Adelmo mandando. Eu não sou menino, não sou criança, sou novo. E aí fiquei pensando, Adelmo hoje seria a solução para o Alto Santo? Não, mas é Carine. Tem gente boa, mas é Adelmo, né? Seria hoje viável construir um coliseu? Eu tive a curiosidade de olhar, talvez seja considerada, né, a maior obra do Adelmo dentro do Alto Santo durante o período que ele passou lá. uma obra que para nós, cá para nós, não serve de nada, nada. Foi jogado dinheiro no lixo. Tem foto aí do coliseu? Quem não conhece, é isso aí. Numa cidade bem pichototinha, o ego de um homem fez com que ele construísse uma réplica do coliseu de Roma. Você vê o ego do ser humano, né? Alto Santo querendo ser aqui para a Roma. mesma coisa, né? Isso foi matéria em todo canto. E aí vi o Donizete falando, né, do negócio de uma grama, do dinheiro aí, aí eu fiquei, meu Deus, engraçado que o Donizete nunca teve a curiosidade de levantar quanto foi gasto nisso daqui. Eu tive. Foi matéria da Istoé, eu peguei na revista Istoé, tem um mapa, tá aí, ó. Colossal. Na construção do Coliseu Cearense, a capacidade de público caiu para menos de um terço do previsto. Mas o orçamento da obra permaneceu o mesmo. Na época, a obra custou um milhão trezentos e dezessete mil e quinhentos reais. Na época. A capacidade para o estádio era de vinte mil pessoas. Sabe quantos habitantes tinha Alto Santo na época? Dezesseis mil oitocentos e vinte e três. Ou seja, construiu-se o Coliseu lá no Alto Santo que cabia mais do que o povo da cidade dentro do estádio. E eu não vi o Donizete falar nisso. Ô meu Deus. Como eu sou mais curioso ainda, eu fui atualizar esses valores. Eu peguei, atualizei. Bote aí o valor atualizado, tá aqui. Um milhão trezentos e dezessete mil e quinhentos em dois mil e quatorze, hoje, equivale a dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos. Então, eu não sei se o meu querido amigo Donizete teve a preocupação de pegar esses dados e dizer que na época do seu amigo Adel Maquino foi gasto dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais com dezesseis centavos. Valor atualizado para se fazer um estádio que no papel se cabia mais gente do que a própria cidade, mas que só foi entregue seis mil lugares com o mesmo valor. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui hoje não cabe mais. Talvez para trás. O rumo da humanidade é para frente. Agradeça os que passaram, todos já fizeram, repito, estou dizendo que Adel não fez nada, que não preste para nada, não. Estou dizendo que era um camarada que tinha ideias para problemas velhos, problemas novos, exigem cabeças novas e esse não é o caso.